Atenção! Vai indo! Funcher já tá bem acelerado Tipo e teco se posicionando Tipo e teco tão meio preso no concreto Funcher tenta se aproximar Lembrando que vence o pressivo Boa tentativa de ataque do tipo e do teco Tá no meio! Atenção se protegeu Atenção! Atenção do teco agora Vai nos ator! Faz tudo de novo pra se posicionar Vai nos ator! Tá valendo, tá valendo Boa ataque do tipo e teco Boa tia se protege com só Shell Skinner A lateral dos robôs São totalmente destruídos E o robô é resistente Robô é resistente E vem pra cima Acho que agora vai ser aberto a contagem para o Tic Tac Parou a desistência do Tic Tac